E isso faz até um contraponto com o que o Lahan falou, do tipo, quando você falou assim, ah, eu sinto que esse índice de aprovação que está caindo, na verdade são pessoas que não estão mudando esses conceitos, esses valores. E você sabe que eu acho que, na verdade, do mesmo jeito que a Zéria está falando, que a gente abre o olho para preconceitos que a gente também cria e rotula, eu sinto que como a gente teve uma primeira eleição na era da internet de verdade, digitalizada, que todo mundo tem um celular, essa foi a primeira de verdade, né, com smartphone, eu acho que teve muita gente que foi engolida por fake news, sabe? E não chegou, esse acesso que a gente já teve de cara, do tipo, cara, como que esse cara vai chegar lá? Olha isso, olha isso, isso. Eu acho que teve gente que não teve acesso a isso. Nossa, eu sonho que você esteja certo. Não, mas não é uma intuição minha, mas é verdade. Se você conversar com outras pessoas, elas falam, cara, foi o que me foi apresentado, porque você é um cara conectado, você é um cara da classe, você tem a nossa, é uma bolha também que a gente vive. Então você já respira isso, do mesmo jeito que é o que a Zélia tá falando. Tem lugares da esquerda que a gente precisa entender por que a gente chegou nisso, que muitas pessoas da nossa classe também não se importam em discutir isso. E tem uma questão que eu acho assim, a fábrica de fake news é uma fábrica muito fácil. Isso. É muito fácil. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura. Por exemplo, o que minha mãe acredita? O que ela vê na televisão? Só mudou a tela. Isso. Então o que vem pra ela... Mas a tela tá na mão dela agora. Tá na mão dela. E o que vem pra ela é a verdade. Exato. Agora, aí pode ser que eu esteja equivocado aqui, mas isso já aconteceu com alguns vídeos nossos. Então você coloca um vídeo na rede social, por exemplo, você coloca um vídeo no Facebook e tal, se, independente dele ter um impulsionamento ou não, ele tem uma sobrevida, vamos dizer, de umas quatro, cinco horas, ou seis. E aí eles tiram do ar. Falando assim, ó, esse vídeo aí não tá legal, porque ou tem palavrão, ou a gente... Sabe, alguma coisa assim, tira. Beleza. Só que você tem uma fake news. A fake news é um doutor falando uma verdade, não sei o que, não sei o que, sei o que. Você coloca, você coloca 10 milhões de impulsionamento. Vai impulsionar. Foi. Foi, os caras tiramos do ar. Tirou do ar. Mas já atingiu. Já foi, mano. Já fez download. Já foi, já suscitou outra pessoa a criar uma outra fake news inspirada naquilo. Então é grana, velho. É grana, tu faz fake news a coisa mais fácil do mundo. E aí chega pra galera que acreditava na televisão que tudo que é da televisão é verdade, é verdade. E acabou. É, não, eu entendo tudo isso. Eu só... Eu tenho um lado um pouco pessimista meu de acreditar nesse lugar do ser humano que meio escondido desse viés machista, esse viés autoritário e parece que vem uma bandeira e você fala assim, ah, aqui eu vou me agarrar. Tomara que não. Tomara que seja uma minoria que vai passar. Eu espero. Porque é terrível, né? e o que está sendo feito com a nossa classe dá uma preguiça homérica que você fala assim, meu Deus. Eu fiz um episódio sobre isso pra falar. Já está cada vez mais caindo num vazio, né? Ah, Leirone. Ah, está mamãe. Sabe, isso aí ninguém aguenta mais. Eu até peguei um livro num dos meus vídeos, né? Chamado O que você precisou desaprender pra virar um idiota. E um dos temas é a Leirone. Tem vários desses temas que eles... Exato. Essas coisas que viraram essas... Mamadeiras de vió. Eu achei que você falou desse. É, eu falei disso. Eu falei aqui, gente. Aí, leio um pouco, mostro. Né? Porque as pessoas não sabem o que é a Leirone. Isso. Não sabem nem o que elas desfrutam de coisas que usam a Leirone a vida inteira, né? Isso. Museus, eventos, é uma coisa normal. Em qualquer país civilizado existem leis de incentivo à cultura. Não, e achar que só a cultura é que recebe leis de incentivo. É. Não sabe os outros setores. Nossa senhora. Mas isso é assim. Alguém disse pra eles, ó, você é artista, você fala isso. Isso. Aí ele vai e repete. Não, mas a gente fez um episódio no canal que eu faço com o meu filho. Na sala, a gente tá assistindo um filme e eu tô falando, é a Leila que rouba. É o negócio que rouba. E é um cara totalmente tentando ensinar o filho desse lugar aí. Ele não sabe explicar. Mas eles roubam lá. É importante que eu sabia. Eles roubam. É, tu pega. Não sei como é que é. Pega uma empresa lá e rouba. E é muito louco isso que você falou. Cansa. Porque a gente tava semana passada o Caplan aqui. E a gente começou a falar de leis de incentivo e a gente falou, cara, a gente não pode mais nem tecer o nosso olhar sobre a lei do tipo, cara, acho que isso tá errado. Tem que mudar sim. Porque tá num pacote tão grande que parece que se a gente falar lá, olha lá, o próprio artista acha que é, sabe? É, porque a lei tem falhas. E a gente precisa de um cuidado. A gente tem que tomar cuidado pra apontar. Por que é isso? Olha lá, o próprio artista tá zoando. A gente foi obrigado a voltar 15 casos do tipo, cara, acho que eu não posso falar porque não é o momento. O Will fez um comentário. É, é um grilo, né? O Will fez um comentário aqui é uma crítica à Lei Rouanet. Eu vi uma decisão, na verdade, no meu livro. E que tem, eu tem, a gente tem episódios criticando a Lei Rouanet. Só que aí assim, eu e o Barros assim, cara, porque, Caldo, até que ponto você pode falar? Não é hora, né? Não é hora de criticar. Aí ele tem que fazer o meia-culpa aqui, gente, não é a Lei Rouanet? Não, não, não. Espera, deixa eu ver. Nossa, eu tive que... Só deu uma olhadinha. Nossa, eles deram a olhada e eu falei, nossa, tinha que fazer uma rubrica. Tinha que fazer uma rubrica. A gente está na época de explicar o óbvio. Exatamente. E esse negócio da lei, no meu vídeo, eu falo sobre isso. Eu digo, gente, são pessoas fazendo. Pessoas são completamente imperfeitas. Existem vários profissionais que são desonestos. No nosso meio, é óbvio que existem pessoas que são assim. Um empresário, um produtor, um atravessador, um artista. Só porque são pessoas. Porque são pessoas lidando com uma coisa. assim como a vida inteira eu passei, eu cresci ouvindo, o Detran, meu Deus do céu, o Detran é um óbvio. No Rio é assim, você vai no Detran, se prepara. A gente está... O Brasil é cheio dessas coisas, né? Você parece que tem só estereótipos lá dentro. Não, não, não. Você já entra assim. Outra coisa que adoram rotular é funcionário público, né? Você pega o cara e fala assim, odeio funcionário público, não sei o que, não sei o que. Aí o cara vai se tratar, vai precisar de alguma coisa, ele precisa do funcionário público. Mas eu odeio funcionário público. O que é o seu filho? Está estudando para prestar um concurso. É claro. Poxa, eu fui criado em Brasília, né? Fui para Brasília com seis anos. Porque meus pais são funcionários públicos. Daqueles que saem de casa, às nove, saíam, né? E voltavam às sete da noite. Minha mãe trabalhava que nem uma louca, somos quatro filhos, era uma loucura a vida deles. É porque juízes e outras profissões e o próprio presidente são funcionários públicos. Tem gente que trabalha para nós, né? É tão louco falar o óbvio, né? É, mas está o tempo todo fazendo isso. Porque falta arejar e olhar um pouco para o lado. Eu acho que falta uma... É que é muito prepotente, parece uma inteligência. Mas falta isso, olhar para o outro sobre a ótica do outro, entender. Se você vai falar assim, eu já falei, por exemplo, de roubo. Ah, cara, se eu fosse da favela e tivesse uma vida de merda, talvez eu roubasse. Só que você tem que tomar um puta cuidado para falar isso. Da revolta de você ver um cara com um tênis, um carrão. O ódio de você ver a tua mãe tomando tiro. Só que você tem que tomar um baita cuidado para falar isso. Ninguém é capaz de arejar para pensar que isso faz sentido. A força que vem da favela hoje é que vai salvar a gente, viu? Os movimentos, as inteligências, os talentos que estão saindo dali. Porque hoje em dia até esse... Na minha cabeça, quando falo favela, eu não penso mais nisso. Eu penso, cara, a potência está ali. Quando estava o negacionismo a mil, esse governo genocida, fazendo pouco da vida de todo mundo, as pessoas passando fome, eles se organizaram lá dentro, um ajudando o outro e com doações. O René Silva é um cara sensacional e muitos outros. Você tem o Preto Zezé lá no Nordeste. Da Cufa também, né? Da Cufa. São forças, cara, de pensamento, inclusive, né? Eles conseguem criar uma sociedade, à margem da nossa sociedade, muito mais bem organizada do que a nossa. Muito mais. Sabe? Com uma superioridade, assim, admirável, sabe? A gente tem que estar do lado deles. A gente tem que não atrapalhar, sabe? Porque eles, as mulheres pretas são, elas são a força do nosso feminismo e do Brasil. Eu admiro muito. São as pessoas que eu mais ouço e procuro ouvir hoje em dia. São essas que estão ali, ó, que sabem o que é a luta e que tem tanto pra ensinar pra gente, sabe? A gente que, pô, claro, cada um tem sua batalha, mas, né, a gente é branco, isso é bem diferente. uma dor completamente diferente. Isso muda tudo. E falando da internet, você falou, ao mesmo tempo que a gente perdeu esse controle e chegamos nesse cenário político por conta da internet, das fake news, ao mesmo tempo ela abre voz pra muita gente que não tinha, né? Então é isso que você tá falando. Hoje, o nosso olhar pra uma série de coisas é de tipo, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Cara, isso aqui é um baita privilégio, eu nunca tinha parado pra falar, nossa, cara, que sorte que eu tenho de ter esse privilégio e não. E eu falo isso direto. É o tal do estrutural, né? Exatamente. É o que você acha que nasceu assim. É. Coisa nasceu assim. Mas isso é um ponto que eu entendo que eu estou do lado negativo, complicado, que você falou das diferenças mesmo com a internet, mas esse ainda é um lugar que eu acho que a maior força da internet é essa. Ah, é, claro. É o outro lado da mulher. É você olhar a notícia pelo Mídia Ninja, poder olhar sobre outra ótica. É, mas você continua precisando ter repertório interno pra procurar. Sim. Por isso aí as teclas de sempre, educação e a igualdade no sentido do tal do mérito que não existe no Brasil porque a gente não parte do mesmo ponto. Exatamente. Então não adianta, né? Então até, pô, se eu abro a internet pra procurar uma notícia, onde é que eu vou? Isso. Onde é que uma pessoa que não conseguiu viver certas coisas vai? Vai. Onde é fácil? Abre o celular, tem uma fake news, olha lá. É WhatsApp. É gente que se orienta pelo grupo WhatsApp. É piada de WhatsApp. E uma coisa que você está colocando muito bem colocada, que é essa história do mérito que entra na questão das cotas, né? Porque tem gente que fala que não tem que ter cota. Como não, bicho? É importantíssimo, cara. Como não, cara? É importantíssimo. Você é um branco de classe média, você não entende. Você está entendendo? Eu acho que tem questões ali, cara, que é pra gente. Nossa, é muito fácil estar os quatro sentados aqui. E sempre cita uma exceção, né? Eu acho engraçado quando a pessoa quer argumentar contra a cota, ela cita uma exceção. Ela fala assim, o meu primo conhece um cara que nasceu onde eu falei, cara, a partir do momento que você me cita um caso de exceção, você já está comprovando o seu decodos. Porque ninguém chega e fala assim, cara, eu conheço um cara que nasceu em Alphaville e que se formou no NBA. Por quê? Porque ele é só mais um, cara. Porque ele não faz mais cobrança. Exatamente. Se eles assistirem hoje, vão querer me matar. Mas uma cena patética que foi... Patética não, foi divertida. Mas a minha mãe fez uma cirurgia e a gente vai semanalmente pra ela tirar pontos. e ela estava lá tirando os pontos e o médico é um oriental. E ele tirando os pontos e essa instrumentista que eu já falei da outra vez conversando comigo e falaram sobre cota. Não sei por que veio esse assunto. E a minha mãe é assim, ó, deitada e o cara tirando os pontos. Eu sou contra as cotas. E aí eu fiquei assim, mas como... Ficou uma grande discussão, mas civilizada, super bacana. E a tua mãe levando o dedo. Porque sua mãe estava na mão dele, você não ia fechar o dedo. Aí tua mãe... Mas é uma discussão saudável, ele super bacana e foi muito engraçado, Will, porque ele usou este argumento. Sempre. Porque eu falei assim, inclusive o senhor, que, né, acho que não tem, não consigo me colocar no lugar, mas os negros não dá nem pra falar sobre a questão deles a gente poder se posicionar. Mas vocês também têm questões a serviço. Não, mas a minha família, meu pai passou fome e não sei o que, veio pro Brasil e eu cheguei onde cheguei. É isso. Usa o exemplo da... Usa a régua dele. É, a régua dele. A exceção. Exatamente o que você falou. O que você tem que citar uma exceção pra defender sua tese é porque você tá comprovando que o que a gente tá alegando faz sentido. A mesma coisa da universidade pública, né? Porque geralmente o cara que fala assim, tem que privatizar tudo, ele fez a USP, né, bicho? Ele estudou num colégio que a mensalidade era... Não é? O dobro... Porque pro cara entrar na USP hoje, o pai dele tem que pagar uma bala pro cara, escola, nananana. É uma pena a gente estar discutindo isso, né? Pô. Sim. Ao invés de estar dando outros passos muito mais importantes. É verdade. Não, e a gente vai ter um longo caminho, né? Opa. Porque assim, vai mudar, porque vai mudar, mas é partir lá de trás, né? É. Tem uma preguiça implícita na gente, né? Mas pelo menos, né, eu fico pensando... Eu sempre digo isso por aí nos meus vídeos e é o que eu mais constato. A consciência é um lugar que a gente não volta, sabe? Depois que você toma consciência de certas coisas, sua responsabilidade aumenta, seu cansaço aumenta também, mas ao mesmo tempo, não dá pra voltar. É uma chave que não desliga. Então, a consciência que as mulheres adquiriram, que a negritude adquiriu, sabe? De todo esse empoderamento, essas palavras que ficaram até meio lugar comum, elas são muito importantes. a visibilidade, o orgulho de ser quem a gente é, isso aí ninguém tira da gente mais, sabe? Quem adquiriu não vai voltar atrás, porque só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão, como diria Rita Lee.